Cheguei! Olha o garotinho aí! Passou por um, por dois, por três! Garotinho é paixão carioca! E se é a cara do Rio, tem que ter no espeto carioca! Golão, golão, golão! Heineken, o Amstel, desce mais um gole do garotinho! Agora você pede seu chope garotinho no espeto carioca! Vai lá, vai lá, vai lá! Atente comigo, galera!